hoje temos quatro vídeos sensacionais para apresentar para você a prime vídeo é um dos serviços de streaming mais populares aqui no brasil e do mundo ela tem como a sua empresa a amazon que é uma das empresas de tecnologias de maior portfólio já encontrado no mundo e outra seja muitos produtos online então o serviço de compra e venda da amazon não tem igual né então eu quero junto com você hoje desbravar aí a amazon prime para buscar algumas referências e alguns filmes sensacionais que eu encontrei lá já sem a ida aos cinemas nós temos aí esses serviços bem populares hoje em dia então se você está aí conosco ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva e deixe seu like que será de grande importância aqui para o canal né nós estamos alcançando o nosso objetivo e para que a gente venha alcançar isso se inscreva aí no canal e vamos lá para os quatro filmes da amazon prime sensacionais que você pode acreditar eu quero iniciar o nosso o nosso nosso nossos filmes com o primeiro passo é um filme que está lá no cartaz da da amazon é é de um jovem jogador de futebol americano que ele briga com o seu técnico o nome dele é austin então e quando ele briga ali com o técnico ele é expulso do time de futebol e ele fica muito triste não é porque é o o sonho dele é o sonho dele é participar ali e ser um jogador de futebol profissional buscando seu sonho ele muda de cidade vai para outra cidade ali encontra é uma outra turma faz outros amigos e esses amigos apresenta esse jovem para um grupo de igreja um grupo na igreja e ali ele começa a se descobrir e descobrir o significado da fé então por uma desilusão ele acaba encontrando a fé então o primeiro passo é algo que nós temos que dar todos os dias da nossa vida então essa nossa primeira indicação a segunda indicação é algo é um filme muito bom que é eu acredito então um jovem brian pré-adolescente vamos dizer assim tinha nove anos só voltando da sua escola e ele se depara a uma frase uma mensagem na frente de uma igreja e ele fica muito curioso com isso ele começa a pesquisar sobre o cristianismo e aí ele vai se envolvendo ali com aquela igreja ele conhece o pastor então tem algumas pessoas ali que ficam com ele do lado dele só que os pais dele são ateus né então o pai dele é ateu e aí tem um grande conflito só que no desenrolar aí do filme vocês vão ver que muitas coisas vão acontecer não é alguns eventos vão acontecer vira notícia até nem milares acontece e que aquele jovem né um pré-adolescente de nove anos começam a descobrir a sua fé e o encontro verdadeiro com deus e deus começa a se apresentar esse jovem é um filme sensacional eu indico para você assistir aí nesse ano de dois mil e vinte e um nesse amazon prime que eu tenho certeza que vai ser ótimo para você já o terceiro a terceira indicação é um time especial é um técnico de beisebol juvenil né o nome do técnico é river e ele inusitadamente convida um jovem autista para fazer parte do seu time né e aí ele recebe muitas críticas outros colegas de time né dos seus liderados não aceita que esse autista venha fazer parte deste time né juvenil de beisebol e aí queridos começa aí os conflitos só que vai ter uma reviravolta e aquele time vai ficar comovido com o que vai acontecer então assista esse 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 filme que é algo fenomenal um time especial é um filme que eu recomendo vai ser um algo grande para você para sua família e eu tenho certeza que você vai tirar grandes lições de preconceito de bullying contra todas essas coisas que o mundo muitas vezes apresenta para nós e o quarto e não menos importante a nossa indicação é entre a vingança a vingança e o perdão entre a vingança e o perdão ele vai falar de um homem que perde a sua esposa perde os seus filhos brutalmente violentamente e ele sofre muito com isso com esse sofrimento ele se isola de toda a sociedade ele não quer mais contato com ninguém então ele fica muito triste ali isolado no no seu mundo até ele encontrar uma amizade de duas crianças e ele encontra ali aquela naquela amizade uma esperança né e aí ele começa a ter uma amizade verdadeira com essas duas crianças e será que essas duas crianças vai fazer ele sair de um mundo de vingança para um mundo de perdão então esse é o título do nosso quarto filme né entre a vingança e o perdão será que esse filme no final ele vai ter a perdão o perdão ou ele vai continuar com pensamento de vingança com pensamento de isolamento é um grande filme eu recomendo para você eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse com esse filme e essa é a minha indicação então ficamos aqui com esses quatro filmes sensacional então a gente esse é o vídeo se você gostou dá o seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito nós vamos mandar muito mais vídeos de indicação para vocês eu tenho certeza que nós vamos a alcançar muitos inscritos aí aí